Graças a Deus e que a paz do Senhor Jesus habite ricamente no seu coração hoje e sempre. Eu sou Marcelo Oliveira e quero convidar você a refletir comigo na Santa Palavra de Deus. A palavra de hoje se encontra no livro de 2 Cronicas, capítulo 20, dos versículos 1 ao 4, que diz Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos Meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Nessa palavra, vemos que Josafá, rei de Judá, um homem temente a Deus, no momento em que foi avisado que seus inimigos estavam vindo contra ele e seu povo, teve muito medo em seu coração. Mas diante desse terrível cenário, em vez de fugir dos inimigos, ele buscou firmemente a Deus com seu povo através das orações e jejuns. Ele poderia ter buscado socorro nos homens ou em outras circunstâncias, mas mesmo com aquele sentimento de medo que brotou em seu coração, decidiu confiar na palavra do Senhor. Olhando para a Bíblia Sagrada, podemos testificar da grandeza de Deus, dos seus feitos poderosos, de que não há nada que ele não possa resolver. Acontece que às vezes queremos fugir dos problemas, fingir que eles não existem, e então o resultado é que eles vão ficando cada vez maiores. É natural que venhamos a sentir aquele calafrio, medo, diante de alguma situação, mas não podemos permitir que o medo tome conta da nossa mente. Em vez disso, teremos que agir a nossa fé como o Josafá que usou da oração e do jejum para vencer aquela situação negativa. E graças a Deus, porque nos dias de hoje temos acesso a essas armas espirituais. No livro de Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus Cristo disse Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e jejum. Talvez o inimigo tenha se levantado contra você em alguma área de sua vida, colocando medo em seu coração, pensamentos de derrota e de fracasso. Não deixe que o medo te domine, mas use da oração e do jejum, se consagre a Deus, porque ele vai agir em seu favor. Saiba que Deus é maior do que todas as coisas e que ele é o maior interessado na sua vitória. Veja agora o que Deus fez quando Josafá e seu povo se consagraram ao Senhor através da oração e do jejum. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Segunda Crônicas, capítulo 20, dos versículos 22 ao 23. Que livramento poderoso! E Deus não mudou. Assim como ele operava no passado, ele opera hoje e vai continuar operando na vida daquele que o busca de todo o coração até o dia da volta de Jesus Cristo. E agora, convido você a buscar a Deus através dessa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos na sua presença nesse momento e pedimos a sua graça e misericórdia sobre nós e sobre toda a nossa família. Seja conosco em todas as questões de nossas vidas. Renova a nossa mente, o nosso coração e no lugar de algum medo, alguma ansiedade, coloca a tua paz que excede todo entendimento. Nos dê sabedoria para usar das armas espirituais para vencer as dificuldades na nossa caminhada aqui na terra, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Meu Deus, perdoa os nossos pecados e já te louvamos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E já peço para você que sempre assiste os vídeos do canal e ainda não é um inscrito. Se inscreva e toque no sininho para receber as notificações. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e o comentário também. Assim nos ajuda no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.